Parece que eu tô vendo uns carros ali embaixo, será que já é resultado da nossa bronca, Edson Neves? Por enquanto não, viu, Fernando? A gente vê, inclusive, né, aqueles dois carros ali que são os trabalhadores do DENIT, no entanto, aqui ainda, né, digamos num acostamento da BR-369, a gente consegue perceber que ainda há muito entura. Inclusive, nesse horário, um movimento já muito grande aqui, né, Fernando? E até como forma de precaução, a gente tá na parte de cima, mas dá pra mostrar aqui, do ângulo em que nós estamos, ainda a sujeira desses entulhos. Tinha ali um cone, só que ele já foi esmagado, provavelmente, né, pelos veículos que passam por aqui, só que ainda existe muito entulho e muita sujeira. Então, a gente tá aqui pra mostrar, Fernando, né, que depois de mais de um mês daquele acidente de grande complexidade, a situação de sujeira segue por aqui na BR-369. Então, ó, aqui onde a gente, o Julinho, tá mostrando agora, essas barreiras de concreto, elas foram colocadas, porque justamente o caminhão, quando atravessou a Tiradentes, ele bateu aqui e depois foi parar só no portão daquela empresa. O portão, obviamente, ele já foi consertado, só que aí ele bateu na mureta de concreto e também bateu no guarda-reio aqui, né, né, nessa defensa metálica. A defensa metálica, eles fizeram aqui uma improvisada, né, ficou um pouquinho torto, colocaram, só que aqui eles tiveram que colocar realmente essas barreiras de concreto, se não correr o risco de algum outro veículo atravessar aquele, Deus me livre, né, cair em plena BR-369 e ainda correr o risco de acertar outro veículo. Detalhe também, Fernando, pra gente mostrar, era o poste, né, vamos fazer a... reconstituir aqui, pelo menos com palavras, como é que foi o acidente daquela vez, né, Fernando? O caminhão, ele estava vindo pela BR-369, pegou a alça de acesso pra acessar a Avenida Tiradentes e nessa subida ele já perdeu controle. Ele atravessou as duas pistas aqui da Tiradentes, olha o poste, o poste ainda tá quebrado. O caminhão bateu nesse poste, ainda acertou uma doblô, se eu não me engano, uma doblô que vinha aqui, sentido Cambé-Londrina, inclusive era doblô de uma ONG, eles estavam levando um paciente pra fazer atendimento, o motorista conseguiu frear a tempo, deu só aquele beliscão na doblô e aí sim o caminhão, pipa, inclusive, bateu aqui na defesa de... numa muretia de concreto, bateu no guarda-reio e foi parar só ali naquele portão. Então é isso, Fernando, reflexos de grandes acidentes que a gente registra aqui na Tarobá e claro que tem toda uma consequência, né? E a principal consequência que foi a que o telespectador mandou aí no quadro, mande a sua bronca, é justamente a sujeira então que permanece na BR-369, por mais que não esteja na faixa de enrolamento, a gente sabe que algum acidente pode acontecer. Vou dar um pequeno exemplo, Fernando, se vem um motociclista, a depender da velocidade aqui na pista principal, se ele perde o controle, tem muita pedrinha aqui e a gente sabe que pra moto isso aí é um perigo. O motorista vai lá, perde o controle, cai, se machuca, pode perder a vida, então realmente é mais do que urgente, é mais do que necessário fazer a limpeza dessa parte aqui da BR-369, né? Sob a Avenida Tiradentes. Obrigado.